TIRCO E FIADO TIRCO E FIADO TIRCO E FIADO Com a narração quando é pequeno Samba, na cara das meninas vai samba Desculpa com as amigas Samba, na cara das meninas vai samba Desculpa com as amigas Desculpa com os desses homens Desculpa com as amigas Puxa galera, do mais! Te parece! Vamos cantar Alô, dono do bar Fala que puxa em uma moda Pudece mais uma cerveja Hoje não tem saída Puxa, não valeu, não gostou Joga pra cima Isso é que é bom, vai Vamos cima Viva as canções, irmão E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens, você me desvouca E você não responde Se me machucar, machuca Mas depois passa e linda E desse jeito você vai acabar a caminha Joga pra cima, vai Alô, dono do bar Olha que puxa em uma moda Eu já vou me embriagar Pudece mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra cabeça Olha que puxa em uma moda Eu já vou me embriagar Pudece mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça pra cabeça E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens, você me desvouca E você não responde Se me machucar, machuca Mas depois passa e linda E desse jeito você vai acabar a caminha Joga pra cima, vai, vai, vai Alô, dono do bar Olha que puxa em uma moda Olha que eu já vou me embriagar Pudece mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra cabeça Olha que puxa em uma moda Eu já vou me embriagar Pudece mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra cabeça O nome dele é Vamos descer, galera Vamos lá Desce, desce Meus demais ainda você vai E o retorno não vai ficar E o vizinho agora como a noite E eu não tento voltar, menina Agora você vai tentar Eu vou caminhando a dor, branca Com o tom, não é da balança Eu te chamo de malandro e ela vai E eu tô pra pinhar na pó, tranca Com o tom, não é da balança Eu te chamo de malandro e ela vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Eita Vamos descer, galera Vamos descer, galera O que é isso, meu irmão? E o retorno não vai ficar E o vizinho agora como a noite E eu não tento voltar, menina E agora você vai tentar E agora você vai tentar Vai, 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 vai A balança Eu te chamo de malandro e ela vai E eu tô pra pinhar Eu vou caminhar A balança Eu te chamo de malandro e ela vai Vai, vai, vai Agora vai sentar, vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar Eita, que sué, hein, Gastão? Puxa o pai, né? Fala, Roberto! Daqui a pouquinho tem cenário pra galera, viu, gente? Puxa, né? Puxa o pai, né? E agora vai sentar, vai sentar E agora vai sentar, vai sentar Vai sentar E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar E agora 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 vai sentar Abre Maria! Pra galera do Marcos de Amor! Abre Maria! Abre Maria! Abre Maria! Chegamos mais sucesso aqui! Abre Maria! Caralho da C秒 Você num bumbum Mas wtedy vai chame de biodiversity Apreprete a cadência do mundo Abre Maria! Abre Maria! Abre Maria! Bom chame de vida! Se você já aprendeu pode ligar agora Vou chamar agora, Tinho! Precendeu Tinho! Rua, juatinho, já chanjinho Rua, rua, chanjão, chanjão Bueninho vem no chão São a sensação Manda a defensa Trazendo a maior emoção Agora eu vou colocar Santo Atero pra descer o baixo Se você Pode descer Rua, chanjão, chanjão Rua, chanjão, chanjão Sensação, sensação Sensação, sensação Bora aí, tio! Agora eu vou trazer Cara que é um sucesso, meu Deus Banda de rama tá trazendo a maior revolução A panela do joelhinho, a leste é o chão Se você já aprender Eu vou chamar, agora eu vou errar Sensação, sensação Eu vou errar do chão Sensação, sensação Sensação, sensação A leste é o chão Sensação, sensação Banda de rama Corro, defuna, trazendo a maior revolução Agora eu vou trazer Agora eu vou trazer A batida A batida É, minha irmã, sua batida É Tita, pô, tê, 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 tê E o titinho da mãe do chão Sensação, sensação O cheiro Ela toma de chão Problemas de sucesso Vamos cantar, vamos cantar O nome dele é Cauê Santana Ei, Tantana Maria É Maria Me desculpe vir aqui nesse jeito Me perdoe, eu juro a gente maluqueiro De camisa larga e banal pra casa Bem na hora da novela Que a senhora gosta das mostras de unhas Que eu não vou poder ver Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar ela pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadinha Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadinha Essa menina é o desenho do céu E hoje eu não vou avançar Ei, Tantana Maria Todo mundo é só Acaba não mudando Me desculpe vir aqui nesse jeito Me perdoe Me perdoe, eu trago de um amor De camisa larga E banal pra trás Bem na hora da novela Que a senhora faz mais três dias Sua filha Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar ela pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar Na ousadinha Essa menina é o desenho do céu Que a senhora é o desenho do céu Que a senhora é o desenho do céu E quem gostou faz barulho aí E quem gostou faz barulho aí Essa aqui é pra dançar coladinha então É o sucesso que chama né Já pega a mulher aí e encosta Faz aquela coisa maravilhosa Aí você escolha bem a mão Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua minha mão E diz que o bom da vida é ser sorteio E diz que adiantou alguma coisa Procurava livre o passageiro Beijaram umas quatro, cinco, um Com vezes que não tem goção de beijo Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa E como uma gelada Lembrou da minha coberta Sabe se é o que tá feito que você até me espera Eu era Eu era Aí você se lembra que a gente se não pega E vai aguentar pra mim Se for um pouco esperta Só percebe perfeito que você até me espera Eu era 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 Aí você se lembra que a gente se não pega Eu era Eu era Eu era Eu era É Eu era 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 Eu Eu era Eu 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 só preciso de um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísse, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso... Eita, vela! Que sorrinho foi esse, gente! Quem cede aí pra tocar galera aí? Quem quer cede pode chegar aqui, gente! Vem, vem! Alô Lucélia! Aquele abraço! Tinha Roberto, o pessoal também daí, viu? Todo mês juntinho! Cede pro povo! Povo corintião! Povo pão merece! Tá fraco, tá fraco! Cadê a galera do Palmeiras? Cadê a galera do Palmeiras? E a galera do Corinthians? E o, ray Bet-XX! Deixa aí o bar, chate! Tá empenza aí, hein! Hogaram bonito, hoje tá simplificado... Pra tirar o chapéu do Palmeiras de Canelo, vai, viu? Ş� Você tem pra galera pra chegar, viu? Vem, vem, vem! O que eu faço aqui, entendeu? Aqui mais, Matheus! Tem mais aí, tem mais aí! Tem pra quase que não morreu! Tem pra quase que não morreu! Tem pra quase que não morreu! Vem, não me deixe de tirar pra vocês! Olha o meu modelo, ó! Tem mais, calma gente! Pra não derrubar uma pessoa aí! Calma, calma então! Aquela mulher de braga ali, dá pra ela fofa aqui, ó! Aquela de braga, dá pra quem faz tempo! Você pega pra mim, Matheus! Aqui, Patinho! Aquela de braga ali, ó! Até que a pouquinho tem mais, beleza? Tem mais um pouquinho! Vamos nessa! Para falar de amor! Para a Detona! Quero ouvir todo mundo! Quero ouvir todo mundo assim comigo! Vamos agora pra vocês! Quero ouvir todo mundo! Quero ouvir todo mundo assim! 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 E o nosso amor já tá fazendo mágica Você desperta um lado meu que é seu e seu Eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua folga Acabou quase a queimando a força Quando eu te vejo eu tô meando de cá E o nosso amor já tá fazendo mágica Quando eu chego perto da sua folga Acabou quase a queimando a força Quando eu te vejo eu tô meando de cá E o nosso amor já tá fazendo mágica E eu te vejo eu tô meando de cá E eu te vejo eu tô meando de cá E eu te vejo eu tô meando de cá E eu te vejo eu tô meando de cá E eu te vejo eu tô meando de cá E eu te vejo eu tô meando de cá E eu te vejo eu tô meando de cá E eu te vejo eu tô meando de cá E eu te vejo eu tô meando de cá E eu te vejo eu tô meando de cá E eu te vejo eu tô meando de cá E o gato lá e chorou Todo mundo saiu, quero ver me dermar Essa vida pra trás, ela se joga em pecado Sucesso do verão, quero ver que isso acaba No chão do dinário, se virar com água No chão da poção Para, ali, risou Para, ali, risou Para tudo assim, ó Para, 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 para tu Para aí, para, risou Ele em cima rodou Rebolou, 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 rebolou Todo mundo saiu Rebolou, 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 rebolou E o gato lá estourou Para, ali, risou Rebolou, 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 rebolou Todo mundo saiu Rebolou, 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 rebolou Eu quero ver me dermar Essa vida pra trás, ela se joga em pecado Sucesso do verão, quero ver que isso acaba Não chão do dinário, se virar com água No chão da poção Para, ali, risou Para, ali, risou E a galera assim, ó Para, 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 para tu Para aí, para, ali, risou Rebolou, 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 rebolou Todo mundo saiu Rebolou, 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 rebolou Todo mundo saiu Pagadê, tudo, né? Tá de jantinho, bem coladinho Tá bem zafado, descaradinho Tá de jantinho, bem coladinho Tá bem zafado, descaradinho Ela tá de jantinho, bem coladinho Tá bem zafado, descaradinho Tá de jantinho, bem coladinho Tá bem zafado Mas elas gostam Com seu jantinho Muitos acham até vulgar Mas elas gostam de causar Com seu jantinho Muitos acham até vulgar Com seu pé frio Elas gostam Elas gostam Elas gostam O nome é Dio É Dio Mas elas gostam de causar com seu jardim Muitos acham até vulgar o seu pep E elas gostam de causar com seu jardim Muitos acham até vulgar o seu pep E elas gostam, elas gostam, elas gostam Para a roupa da bunda Para a roupa da bunda Para a roupa da bunda Vai desenrolar pra ficar ceguinho Para a roupa da bunda Para a minha imagem Para a roupa da bunda Para a roupa da bunda Hoje eu vou trabalhar Hoje eu vou trabalhar Hoje eu vou trabalhar Vou dar trabalho Para, 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 para Para, para, para Porque a cachaça não tem ninguém me passa Para, 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 para Tchau, tchau, tchau.